Vou conversar aqui com o Paulo Henrique Rodrigues, secretário de Desenvolvimento Econômico. Secretário, vamos alertar então o pessoal, porque são mais de 600 vagas, é muita oportunidade, né? Bom dia. É verdade, é um bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Na verdade, é um projeto, né, dessa retomada econômica que a gente está fazendo na nossa cidade. O prefeito Rogério Cruz tem essa sensibilidade e estamos trabalhando arduamente para que a gente possa aí oferecer essas vagas. Temos hoje uma equipe qualificada dentro do Cine que está captando essas vagas e dando essa oportunidade para as pessoas. Então, são 644 vagas que o Cine está disponibilizando hoje dentro do sistema Cine. Então, você que está aí procurando um emprego, procurando um trabalho, essa é a oportunidade para você ser inserido no mercado de trabalho. Então, lá hoje nós temos 500 vagas de telemarketing, açougueiro, operador de caixa, digitalizador. Então, tem várias vagas e é só procurar o Cine na Rua 1 e fazer o seu cadastro para ser encaminhado no mercado de trabalho. Pois é, essa é uma dúvida que as pessoas têm, né? Não dá para resolver tudo online. Precisa ser no tete-a-tete. A pessoa tem que ir até lá, leva quais documentos e já chega dizendo para que vaga ela tem o interesse ali, para que vaga está se candidatando. Justamente. Tem que ser presencial até mesmo para fazer a entrevista. Então, isso é necessário, né? Apesar de a gente estar em pandemia, a gente tem todas as questões sanitárias dentro do Cine também. Então, a pessoa procura o Cine, vê a vaga que está interessada, faz o cadastro e leva os documentos. Documentos pessoais, carteira de trabalho, comprovante de endereço. Esses são os documentos para fazer essa entrevista e dar entrada no mercado de trabalho. E, às vezes, a pessoa que está assistindo a gente fala assim, ah, mas eu já fui lá, já fiz um cadastro. Toda vez que ela tiver interesse numa vaga, tem que fazer um cadastro para aquela vaga. É, na verdade, a pessoa, ela fica com o cadastro salvo no sistema Cine, mas ela tem que ter a vontade daquela vaga, né? Ela tem que ter aptidão para desempenhar aquela função. Então, tem que, sim, ir de novo. Se foi uma vez, duas, tem que ir novamente e colocar a vaga que está disponível, a que tem interesse da pessoa, para que a gente possa fazer esse encaminhamento e esse encontro. Quem dera, se a gente pudesse falar aqui de todas as vagas disponíveis, não dá, não dá nem tempo para isso. Mas quem quer conferir ali quais são as vagas, faz o quê? Quem quer conferir as vagas que o Cine está disponibilizando, é só entrar no site da Prefeitura, né? Que lá tem todo o cadastro, tem todos os cargos, né? Os empregos estão disponíveis no site da Prefeitura. Excelente. Muito obrigada pela entrevista, pela participação. Quando é notícia boa, a gente fica feliz, né, Juliana? Só que agora a gente traz aqui essa informação de que são mais de 600 vagas, o pessoal tem que correr atrás também, porque nada cai do céu, né?